A gente sabe que vocês são muito amigos e tal, né? De fato, vocês são os mais chegados aqui, imagino. Se perguntar, ah, qual é o teu melhor amigo no Corinthians, Matheus? Você vai dizer o quê? Pedrinho. E o Pedrinho vai dizer o quê? O Itaú. E aí, como é que é essa convocação que acaba aparecendo para os dois no mesmo momento? Realmente, uma convocação dessa é um momento especial, não só para mim, como para ele também. Falei ainda mais, ficou melhor ainda por estar indo ao lado dele, um amigo que me ajuda no dia a dia, a gente conversa bastante sobre tudo, então, fico feliz. Ele sabe que a felicidade dele acaba sendo a minha felicidade, então, é um momento muito importante para a gente, está sendo convocado, é uma alegria enorme, ainda mais poder estar indo ao lado dele e fico mais feliz ainda. Fico muito feliz, não só por mim, mas por ele também. Isso é fruto de muito trabalho nosso, do dia a dia, poder estar batalhando, treinando forte e ajudando o Corinthians, isso que é mais importante. Em qualquer competição, ou até mesmo se fosse só treinamento, estar vestindo a camisa da seleção brasileira, a realização de sonho é o sonho de qualquer jogador. Pode perguntar aí para todos, vão te dizer. Pergunta quem não queria estar em uma convocação só para treinamentos. Então, acho que, se não, tenho certeza, a realização de sonho para mim e para o Pedrinho também. Para mim, principalmente, por ter sido a primeira convocação, o Vital teve a oportunidade de ser convocado na base, então, é um momento que meu pai sempre sonhou com isso, minha mãe, então, poder estar realizando isso para eles, para mim também, é algo muito gratificante, como ele falou, independente se fosse treino, torneio, e com certeza é importantíssimo. Sabemos que, muitas das vezes, a gente acaba prejudicando, não pode estar ajudando a equipe, mas, querendo ou não, a realização de sonhos que todo mundo quer estar em uma seleção brasileira. Quando a gente soube da notícia, a gente falou com a diretoria que o que eles optarem para a gente, com certeza eles vão pensar no bem da gente. Então, a gente não chegou a falar individual com o Carilli, com ninguém, eles mesmos, acho que autorizaram, entenderam o que seria uma boa para a gente, o Wilson acabou conversando um pouco para a gente, sabia que era uma oportunidade boa para a gente também, porque a gente trabalha tanto para poder pegar uma seleção brasileira. Então, como a gente fala, é um sonho realizado, mas não teve essa conversa, foi algo que aconteceu naturalmente, então eles acabaram nos liberando para que a gente possa defender a seleção.